Você vai tomar creatina naquele momento que você não vai deixar de tomar creatina. Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender tudo sobre a creatina. Fala galera do nosso canal, hoje o assunto aqui vai ser a creatina, o suplemento com mais estudos e mais comprovações científicas, o qual vai te auxiliar e muito nos seus treinos e nos seus resultados. E algo que é mais recentemente sabido, melhora também da melhora cognitiva, então você também vai ficar mais ligeiro no seu raciocínio e também vou desmistificar algumas coisas, tirar algumas dúvidas. Quando tomar, se vai tomar apenas os dias de treino, qual o melhor horário do dia se tomar a creatina, qual dose, se é preciso ou não fazer uma saturação, se a creatina dá pedras nos rins, se a creatina retém líquido. Então fica comigo até o final desse vídeo para você ficar por dentro de tudo o que você precisa saber sobre a creatina. A primeira coisa que você precisa saber é que você encontra a sua creatina lá no site da Probiótica e você pode utilizar o cupom Pacho para ter aquele desconto. O link está aqui na descrição do vídeo, lá você vai encontrar a creatina da Probiótica e a creatina da linha Monster, a linha dos monstros da Probiótica. Todos os meus atletas utilizam na sua rotina diária a creatina. Então o link está aqui na descrição, utiliza o cupom Pacho para fortalecer o Pacho, para fortalecer o canal e ter aquele belo desconto na compra da sua creatina e de todo o seu suplemento. Bom, a creatina vai aumentar a sua força, sua explosão muscular e sua recuperação muscular. Então tem diversos estudos comprovando isso e hoje é o suplemento mais estudado e com mais comprovações. Pacho, qual dose de creatina eu devo tomar? De 5 a 10 gramas por dia. Indivíduos aí de até 80, 90 quilos, 5 gramas da creatina vai estar ok. Indivíduos mais pesados aí, caras com 100, mais de 100 quilos, 10 gramas por dia vai estar ok. E qual o momento do dia é o mais indicado para eu tomar a creatina? Você vai tomar a creatina naquele momento que você não vai deixar de tomar a creatina. Por quê? Aqui a gente vai entrar em duas questões. Aquela super dosagem de creatina que algumas pessoas fazem nos primeiros dias e também o melhor momento do dia. Você não precisa, na minha opinião, fazer essa super dosagem. O que normalmente eu indico? O que normalmente os meus atletas fazem? Esta ingestão diária de 5 a 10 gramas por dia de modo contínuo. Passa toda a preparação, todo o ano, fazendo a utilização da creatina. E em qual momento do dia eles vão fazer o uso? No momento que eles não vão deixar de tomar. Quem acompanha o meu Instagram, vê lá nos meus stories diários que toda manhã eu faço um shake caprichado. Com aveia, whey protein, glutamina, frutas. E lá está presente a minha creatina. Este é o momento do dia que eu estou em casa, com todos os meus suprimentos à minha disposição. E eu não vou deixar de tomar. Não vou esquecer da creatina naquele momento. Então coloque no momento do seu dia que você não corra o risco de esquecer. Ela não vai fazer efeito imediato. Então você precisa estar fazendo esse uso contínuo. Então não vai ter interferência nenhuma se você tomar antes ou depois do treino, pela manhã ou antes de dormir. Isso não vai trazer interferência. O que precisa ser sabido é que você deve fazer o uso contínuo e diário da creatina. Então pega o momento lá do seu dia que você não esqueça. Por exemplo, você tem um shake no meio da sua tarde. Você faz várias refeições. No meio da tarde é um shake. Que você tem lá a sua fruta, sua aveia, seu whey. E você já vai lembrar de colocar a sua dose dentro daquele shake. Que é a hora que você dá uma pausa no trabalho. Você coloca a água, chacoalha e faz o uso da sua creatina. Pode ser de manhã, assim como eu. Ou à noite, antes de dormir. À noite ali você vai tomar ali, fazer o seu jantar. Fazer suas refeições. Está ali com sua creatina à disposição. E naquele momento você não esquece de tomar. Então isso é o mais importante. Coloque no momento do dia que você não esqueça de tomar. E mantenha o uso diário. Outra pergunta muito comum. Devo tomar apenas nos dias de treino, pacho? Então, já foi respondido aqui nesse comentário anterior. Você deve tomar todo dia. Então ela não vai fazer o efeito imediato para aquele treino. Você deve fazer o uso contínuo. Então você vai tomar os sete dias da semana. Mesmo nos dias de descanso. Então se programe para ter ela ali no momento do seu dia que você não esqueça. Às vezes você vai encaixar no seu shake pós-treino. A sua creatina. Se no dia de descanso você não tem o shake pós-treino. Então cuida para não esquecer da sua creatina. Ela vai ter efeito se tomar junto com o carboidrato. Um melhor efeito. Sim. Ela vai ser melhor aproveitada se você fizer a utilização junto com o carboidrato. Então no meu caso de manhã. Quando eu coloco a creatina. Tem lá minha aveia, minhas frutas. E a creatina. Então é um bom momento. Então você pode colocar no seu almoço. Ali quando você tiver fonte de carboidrato. Ou num shake da tarde junto com uma fruta. Então ela junto com o carboidrato de rápida absorção de preferência. Ela vai ter um efeito melhor. Ela vai ser melhor absorvida. E você vai ter um aproveitamento melhor dela. Outra pergunta muito comum. Pacho. Creatina dá retenção de líquido? Creatina vai deixar eu mais pesado? O seu músculo vai absorver a creatina. E com isso ele vai absorver mais água. Ele vai ficar mais cheio. Então é um aspecto de um músculo maior. Mais desenvolvido. É uma aparência melhor. Aquele músculo mais vivo. Então ela vai ter sim diferença no aumento de peso. Mas ela não vai estar acumulando líquido sobre sua pele. Aumentando gordura, por exemplo. Não. Vai ser um efeito benéfico dentro das suas fibras musculares. Mas isso vai possivelmente ter um ligeiro aumento no seu peso corporal. Mas esteticamente você vai estar melhor. Vai estar com o músculo mais cheio e uma aparência melhor. Então você pode sim ter uma ligeira, uma pequena diferença no seu peso corporal. Devido a um maior acúmulo de água dentro das células musculares. Pacho, você falou no começo do vídeo que a creatina vai me deixar mais ligeiro ir nas ideias. É verdade. Existem comprovações mais recentes que a creatina vai melhorar a cognição cerebral. Inclusive ela é utilizada no tratamento de algumas doenças neurodegenerativas. Ela vai ter um auxílio nessa questão. Então depois de três semanas de uso contínuo, você vai sentir melhoras aí na resposta muscular no seu treinamento. E também nas questões cognitivas. Então a memória de curto e longo prazo tem melhoras. Vai ter uma rapidez ali nas realizações de tarefas de rápido acontecimento. Coisas que exigem mais rapidez, mais velocidade cognitiva sua, vai trazer melhora também. Então é isso aí. A creatina, que já foi demonizada há alguns anos atrás. Quem é das antigas aí, que já suplementa há bastante tempo, sabe que há 15 anos atrás, às vezes ela era proibida. A gente tinha dificuldade de utilizar. Os bodybuilders geralmente continuavam fazendo uso. A gente dava um jeito, mas em muitos locais não era vendida, porque ela foi em alguns períodos proibida. E hoje aí o estudo, o suplemento com mais comprovações. E não só na melhora estética, na melhora do rendimento no treinamento, mas também na melhora cognitiva e trazendo aí benefícios em certas doenças degenerativas. Então um suplemento que com certeza deve fazer parte do seu dia a dia. Se você fosse me perguntar qual o primeiro suplemento a utilizar, com certeza eu falaria pra você a creatina. Deve fazer parte da sua rotina. E acho que esse vídeo aí explica bastante coisa. Então se você tinha alguma dessas dúvidas e foi esclarecida aqui nesse vídeo, comenta aqui pra mim. Comenta se você já faz uso, se você já fez a supersaturação ou não. E o que você sentiu com uma ou outra moda de utilização. Deixa aí seus comentários. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa pra mim. Deixa aí sua dúvida que eu vou estar lendo, tentando responder aqui pra vocês. E se for uma dúvida que a gente veja que precisa de algo mais elaborado, quem sabe. Eu não trago mais um vídeo aí sobre esse tema esclarecendo as suas dúvidas. Se você gostou, deixa seu like, deixa aí seu comentário. E dá uma olhadinha, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E me ajuda a bater 500 mil inscritos aqui no canal. Valeu!